Oi gente! Oiê! Estou aqui com a minha prima Sara, vocês queriam que a gente gravasse juntas. Como eu falei no outro vídeo, a gente tá aqui gravando... Qual o vídeo que a gente vai gravar agora? Uma festinha do João. Ah tá, é porque tem vários, a gente vai gravar vários. Então, eu vou mostrar a festinha de um outro ângulo, tipo assim, se vocês quiserem ver mais coisas vai lá no canal dela. É, então daqui a pouco pra quem tá vendo o meu primeiro vídeo, vamos tentar meu vídeo, né? É, pra quem tá vendo o vídeo pela primeira vez, é que eu não expliquei. É, e a gente acabou indo no mercado gravando outro vídeo. É, que vai ao ar daqui uns dias. É, mas soltando aí... Fiquem de olhos aí, que vocês não vão perder nada. É? Olha a vergonha Sara, gente. Eu sou tímida, ok? É, não parece, mas ela é tímida. Pergunta pra você, quando ela me viu a primeira vez, eu acho que agora tá meio mentidinha. Não, eu pensei, gente, essa mulher não conversa não. Eu sou muito tímida. Quem me vê na roupa, amor de Deus. Vai falar comigo. Vai falar comigo. Mas não estranho, né? Sentindo. É normal. Agora a gente já tá... a gente vai ficar tudo bem, né? É. A gente tá com calor. A gente tá com calor. A gente chegou, gente, lá, ó. As vaquinhas. Uh, que ventinho bom. Gente, a nossa filha vai com nós pra todo lado, né amor? É, uai. Aqui. Só que eu coloquei coleirinha nela, né? Que se tiver cachorro aqui, pra eles não morder ela, assim... Engoli ela, porque os cachorros daqui é grande. Tá bom. Bora. Bora. Fala oi pro meu vídeo. Oi, pessoal. Tudo bem? Essa aqui é a tia Luciana, gente. Ela é a irmã do... Não, peraí. Ela é a esposa do irmão do meu pai. Confusão, hein? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Graças a Deus. E ela é a mãe de quem? Ela é a mãe do Wilker. Quem que segue o canal da Sarah já sabe. A senhora tá fazendo queijo, Luciana? Tô fazendo muitos queijos. Já fizemos este. Ó. Com a ajuda da amiga aqui, ó. Ah. Nossa, tem muitos queijos, ó. Bastante. Gente, agora estamos aqui na festa. Já tá de noite. E deixa eu mostrar a decoração, né? E aqui tá, gente, o visor. Olha que lindo. Vai lá, dona da decoração, mostrar o que você fez. Ai, meu Deus. Ai. Esse trem tá meio torto. É ela que fez, gente. Vem cá. Essa é a mãe da Sarah, gente. Chega aqui. E as vezes elas parecem... Nossa, cara. E ela... É, ela faz decoração, né? E tal. E ela explicou um pouco da decoração lá no canal da Sarah. Não sei se é o vídeo dela que foi ao ar, mas a gente vai e vai. E aí, se vocês quiserem laver, né? Ela é o topo ano que faz. Gente, a gente não se arrumou ainda. É, por isso que a gente tá aqui de cara lavado. Mas acabou de descer agora. Isso. Mas vai laver. E aí, vai fazer um arrumso comigo bem rapidinho no seu canal também, né? É. Mas vai tudo lá. Aí vocês vão laver. Daqui a pouco eu mostro mais a festinha pra vocês. Aí a gente vai tentar mostrar coisas. Pera aí, ó. Aí... Vamos ver o que vai fazer. Aí é um... ieg세. Eu me peguei um do faro. Eu tô aqui roubando com tão doce. Mas a Raquel deixou a... Não falei o nome da mãe da Sarah. É Hairy, viu? Ela deixou eu pegar. Nossa, ela abre um bocão, o negócio é pequenininho. É juntonado. Nossa, é gostei de mim. Tá, mãe, deixa eu pegar. Eu quero. Não quer não? Quero, não quero. Olha, a gente sobrou. Olha lá, o aniversariante, acabou de tomar banho. Jauzinho, diz oi aí. Fala oi, Jau. Fala oi. Nossa, que grande esse presente. Olha, esse é lindo. Abre esse primeiro. Abre esse primeiro. Quer que a mamãe ajude? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Que lindo. Que lindo. Jau, deixa o meu trabalho aqui dentro. Que lindo. Nossa, que lindo. Vamos abrir. Vamos abrir. Ele quer ver o outro, o outro é mais ou menos Vamos ver Vamos ver esse aqui Que lindo Que lindo Aqui ó, a linha por trás Aqui que sai, a linha por trás Aqui ó Aí ele entra aqui ó Encaixa o caminho Que lindo Que lindo Não acredito Nossa que lindo Que lindo Que lindo Isso Isso Esse aí é meio que absurdo A gente tipo De perna fina Aaaaaah Vou te ajudar E a unha que quero aí Só que Ela não vai poder usar agora Que ela vai pôr na roupa Ai meu Deus que fofo Que lindo Que lindo E agora o meu O meu que eu vou te dar pra você É esse coisinho Tá mais Gente eu to gravando aqui no dela e no meu Porque a vida é assim né Aí aquele foi o presente da filha dela No Victoria E esse é o dele Nossa que lindo Ai que lindo Você gosta desse tipo de sandália né Nossa que lindo Ai que lindo Que lindo Tá bom Porque senão ele ia ficar triste né Que todo mundo ganha paciente aí Eu vou comprar ele também Eu mando uns presentes Eu me deixo Amei Eu acho que é isso Hã? Eu não acho que é isso Não é isso Não é Aí só se abre o outro Deixa eu explicar A gente abriu esse aqui Só que era do meu papo Que eu dei um pra ele também Só que o número é diferente Aí já abri Tá bom Cuidado aqui Aí eu não comprei igual né Pra você não brigar Só é igual a modelagem Olha que lindo 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 Meu pé é pé de ônibus Não Seu pé é outro É Meu pé é pé de ônibus Se não tem violeta e volto pra trocar O couro mesmo Você viu Tia? Eu sou Eu sou Deixa eu explicar Não sei se deu pra entender É que eu dei um presente Que tá numa caixa igual né Aí os dois abriu Quer dizer O Wilker abriu O do meu pai Aí depois eles trocaram Então meu Por isso que meu pai pegou o dele Já desembrulhado Mas o que importa é o presente Né pai? Isso Não é isso? Verdade Então tá bom Gente olha o tanto de gente Que tá aqui ó Deixa eu fazer isso Falar oi Gente atenção 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 Fala oi pro meu vlog Vocês tá muito desanimado de novo Então tá bom Você quer cantar parabéns? Vamos cantar parabéns Quer? Canta João Tem que esperar Tem que esperar gente Tchau 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 Viva Tchau Viva Não vim É hora! É hora! É hora! É hora! A-ti-mult-champ! A-ti-mult-champ! Vai pegar de novo? Espera aí, Nuna. Vai não. Sabe como chama? Tem que comprar? Bela Temona. Ah, tem diferença? Tem. Até acabar. Eu acho que chama Bela Temona. Ah, tá. Tem que pegar um pedacinho da criança, né? É, e aí eu quero o meu também. Você já tá comendo aí sem colher? É hora. É hora. Eu tenho medo, a fila. Vai pra fila, não vai cortar só porque você é grandona, não. Vou cortar. Eu ganhei mais um. Aquela hora eu roubei um, né? Agora eu ganhei. Então, tá gostoso aí, amor? Eu só lambi o chantilly. É... Tô procurando uma colher. Ah, aqui meu pai, ó gente. Meu pai tá aqui. Rolando, pessoal. Rolando. 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 Gente, o Fabiano tá aqui cuidando da Ana Vitória e a Sara. E ele tem muito dom, né? Aninha. É, Aninha. O que vocês acham, gente? Ela tá olhando pra Tiffany. Eu já tô ficando até rouca. Tô falando que o Fabiano tá aqui cuidando da sua bebê. Que ele tem dom. É, ele também ajuda a ficar com ele pro mercado comer. É. Aham. E ele... E aí eu fico o tempo todo conversando com ela. Vai ser bom pai, né? É. Olha se ele é curioso. Abadê sim, ó. Fabi. Aham. Ela tá procurando a Tiffany. Aham? Gente, eu vou finalizar o vídeo no YouTube. Espero que vocês tenham gostado, né? É, a gente já tá aqui ensinando. Sabe, né, Sara? Você principalmente. Sério. Então, aí vocês digam o que vocês acharam nos comentários, tá bom? Ai, meu amor, ok? Não esqueçam de ir lá no canal da Sara. Tem outro vídeo lá. Cara, muito legal isso mesmo. Tentou gravar diferente, como eu falei. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.